Bom pessoal, boa noite, passando aqui para falar para vocês, que se você ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, que a gente está produzindo bastante conteúdo, já temos aí um curso de Orange sendo produzido, semanalmente eu posto vídeos de resoluções de exercícios no Excel, também a gente tem uma planilha com bastante tópicos do Tableau, com diversas aplicações, futuramente a gente vai fazer algumas coisas de Python, a gente tem algumas coisinhas de ADR, alguns pacotes, uma partilha de visualização de dados, futuramente a gente pode gravar mais coisa, e eu também tenho um projeto de fazer com a EBI e Excel, algumas atividades de integração das duas ferramentas, também pretendo gravar SaaS e outras funcionalidades relacionadas à ciência de dados, business intelligence e muito mais, tá bom? Então, basicamente o exercício é sobre o desafio do Excel, que eu tenho aqui, ele tem esse desafio do Excel, temos aí quatro exercícios, e tudo está aqui relacionado a essa pasta do Excel aqui nessa planilha, com as abas ID, documentos, endereço, contatos, outras informações, tá? Eu vou disponibilizar esse material aí na descrição, vocês baixem, tá? E pratiquem, conforme eu vou explicando os exercícios, eu vou fazendo, vocês vão praticando aí também, tá bom? Então, vamos lá, né? Desafio Excel 1, exercício 1. No arquivo Excel 1, na aba documentos, cria as seguintes colunas, idade, grupo de 20, grupo de idade, né? Então, a coluna idade, grupo de idade e signo, né? E o signo, a gente vai estar utilizando uma tabela auxiliar com proc v e barra v look up, né? Então, é isso. Aí ele fala que na aba outras informações, cria as seguintes colunas, o IMC e grupo do IMC, e grupo do tipo sanguíneo, né? Então, requer também isso, um trabalho de pesquisa, né? Pra gente ver melhor aí o que que entraria cada coisa aqui. Vamos começar por idade, né? Deixa eu ver aqui, ele especificou alguma coisa? Não, né? Então, a gente pode fazer idade mesmo, normalmente, na parte documentos, né? Eu tô pensando em colocar aqui a idade entre nome e CPF, tá? Acho que seria válido. Então, uma das maneiras que a gente pode estar fazendo pra colocar uma coluna aqui, é você vindo aqui com o botão direito, né? Na coluna CPF, na B, e inserir. Então, ele vai sempre inserir uma antes daquela que você clicou. Então, a gente vai colocar aqui idade, tá? E aí, a gente vai fazer uma fórmula, né? Que ele vai pegar a data atual, né? Essa é uma dica. Então, vou pedir pra você pausar o vídeo, pra você tentar. É o quê? É pegar essa idade da data atual de hoje e subtrair pela de data de nascimento. Mas ele tem que retornar apenas o ano, tá? Então, nesses quesitos, tem que usar duas fórmulas, combinadas uma com a outra. Tá bom? Então, daqui a pouco eu volto. Bom, voltando aqui, né? A gente vai fazer esse cálculo. Eu vou plotar aqui a fórmula e eu vou te explicar, tá bom? Então, vamos construir isso aqui manualmente. O que acontece, ó? A gente tá pegando a fórmula ano, né? Pegando o agora, né? Que é uma função, por exemplo, se eu pego isso aqui, ó. Vamos primeiro fazer somente ela, né? Agora, se eu pego isso aqui, ele me retorna a data atual do grau nesse vídeo e o horário, né? Então, hoje são 22 de fevereiro, 9h23 da noite. Então, eu combino com o ano, né? Então, ele vai pegar a partir do ano, eu vou querer o agora menos o ano da tabela E2, né? Então, ele pega o agora e eu coloco o E2, tá? Opa! Fiz errado aqui, pessoal. O ano agora menos o ano de E2, né? Então, ano agora menos o ano é E2. E aí, ele vai me retornar 76, né? Então, vamos fazer um teste aqui pra ver se é isso mesmo. Vamos pegar a nossa calculadora, né? Aqui, manualmente mesmo. Eu pego aqui a minha data, que é 2022, menos 1946, né? Então, ele tem que me retornar 1946, ele tem que me retornar 76. Então, a gente consegue validar isso certinho. Então, pra fazer o restante, a gente dá um duplo clique aqui, ó. A gente aproxima, né? Aqui, esse quadradinho vai dar um cruzinho, a gente dá um duplo clique e ele já estende isso pra todas as outras idades, né? Então, é isso. A próxima, a gente tem um grupo de idade, que é tipo, a partir da idade da pessoa, a gente tem que falar se ela tem até 20 anos, de 20 anos a 40 anos, ou acima de 40 anos, né? Isso conforme a idade aqui. Então, a gente vai pegar aqui, inserir, né? E vamos colocar aí, grupo de idade. Grupo de idade, tá? Então, vamos lá. A gente pega aqui e vamos usar uma série de lógicas, né? Pra falar, pô, se essa idade aqui é menor ou maior, ou está entre 20 e 40, você vai falar que é até 20 anos, acima de 40, ou está entre 20 e 40, né? Então, uma dicazinha aí é usar uma fórmula condicional, tá? Vou dar uma pausa aqui e você tenta aí fazer. Bom, estamos aqui de volta. Vamos fazer esse exercício junto, né? Então, eu vou ver aqui em fórmulas, fórmula lógica, e vamos começar usando C, tá? Então, CB2, ele, deixa eu ver aqui, é até, né? Ele fala até 20 anos. Então, menor ou igual a 20, né? Ele vai falar que é falso. Eu vou falar que ele é até 20 anos. Se não for, opa, esqueci o máximo aqui. Se não for, eu vou fazer outro C, então vocês vão aqui, ó, e coloquem aqui C. Então, conforme que estão vendo aqui, ó, vou dar um aumento aqui, ó. Vocês estão vendo que a primeira, se for B20, ele fala até 20 anos, se não, ele coloca um novo C, tá bom? Então, agora, se B2, ele é... Como é que ele fala aqui? De 20 a 40 anos, né? Então, menor ou igual a 40, ele vai falar que está entre de 20 a 40 anos, né? Então, vamos pegar aqui, vamos dar um copiar, para ser mais fácil, né? Opa! De 20 a 40 anos, tá? Caso o valor não seja verdadeiro, né? Se não for isso, eu vim com um novo C, né? Uma nova estrutura lógica. E aí, agora, o quê? O teste lógico é acima de 40 anos, então, B2, né? Deixa eu clicar aqui, B2, maior ou igual a 40. O verdadeiro, né? Então, ele vai falar o quê? Acima de 40 anos. Tá? Então, esse valor for falso, eu vou colocar aqui como inválido. Tá? Então, é isso. Vamos OK. Por favor, 76 está acima de 40 anos. Então, para essa lógica aqui, né? Essa lógica C, se arrastar para as diversas, a gente dá um duplo clique. Tá? Então, 50 acima de 40 anos, 36 está de 20 a 40 anos, 50 está acima de 40, acima de 40, está de 20 a 40 anos, está de 20 a 40 anos, 20 a 40 anos. Então, está aí o nosso exercício número 1, está pela metade, né? Então, é isso, pessoal. No próximo vídeo, a gente continua aí, tá? E tentem praticar junto comigo. Tchau.